Oi Maeve Eu sei que não pode responder agora Porque... Assistindo na TV ao vivo Mas queria que soubesse que eu tenho muito orgulho de você E que eu tenho sido incrivelmente estúpido Você dizer que tem sentimentos por mim Era tudo, tudo que eu queria ouvir E eu fiquei tão envolvido em tentar fazer a coisa certa Eu lembro que soubesse Cuidado Eu sei que eu fui por isso Eu sempre fui por isso